Galera o vídeo de hoje é de Minecraft e como prometido no último vídeo eu tô aqui com o meu amigo Anolis, fala aí Anolis Ei eu sou Anolis, cara a skin dele é muito escrota, muito mesquinha, nada a ver Tá mas galera eu tô aqui como eu prometi lá no outro vídeo eu já falei também O que tá fazendo velho? A gente vai construir uma mob trap Beleza galera, um cara que arruma lâmpada, o eletricista aqui da minha cidade veio arrumar uma lâmpada aqui em casa Que tinha dado um problema, que eu acho que eu até mostrei em vídeo Que quando tava eu e o Anolis gravando aqui em casa e tava mais dois amigos meus As mula conseguiram quebrar a lâmpada, eu fiquei no escuro por 500, 300 dias, milhões de anos Mas agora ela tá arrumada E por coincidência o pai do meu amigo e pai do Anolis, que eles são gêmeos Que eu já gravei um vídeo com eles, que se vocês não viram vai tá aí na descrição também Ele é eletricista e ele que arruma, daí ele veio aqui arrumar agora E eu vi aqui galera, tem que vir aqui na craft table lá Tô pegando aqui com um picadinho de ferro Precisa de quatro obsidian Eu tenho quatro Então vamos subir lá que já vai dar pra fazer, Biel Anolis Tem couro? Oi? Tem couro? Não Tu tem couro? Eu sabia que tu fez essa piada meu Que engraçado que tu errou Tá vamo, vai 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 vai, te ultrapassei Lixo, lixo Tu teve filha, lixo Tu tá me ajudando Tuepy me ajudou lixo Li, 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 li Vou chegar antes, eu vou chegar antes Vou chegar todos Qual mais? Dá, dá, dá LIXO O的話 LIXO Ai é, tá ferrado Tu Corre Mãe Quando sair daí tu corre Tu corre Que eu vou te matar Vai levar até sua ovelha Precisa de carro também né, não é salatoso, vou te moigar, sai daqui seu cachorro, boa! Já achei a cana aqui ó, lixo eu faço alguma coisa, seu imprestável de bosta, eu te levei a cana, eu que te levei a cana, não, 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 eu tava correndo era de tipo e achei a cana. Vamos fazer la papel, la casa de papel, rarará que engraçado que ele é, rarará que engraçado que ele é, só dropar alguns itens aqui que já tô no inventário full, e isso daqui que mais, isso, 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 beleza, então a Nollis pegou tudo, valeu a Nollis, peguei tudo, cara 24 diamantes a Nollis, tá maluco? Vou pegar o couro aqui, é só um né, assim, cadê o livro, achei, e agora onde é que é lá em, ué que é que tá faltando? Ué, olha ali a? Não, 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 olha a suja Ah, 2 de diamantes, uhh. Beleza, Nollis? Anollis! One! Two! Three! Vai! Li! Fiz a Nollis, fiz, 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 fiz. Cadê, 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 cadê? Não precisa de suja que foi tipo pra quebrar ela né? Então eu vou botar ela onde é nóis, vou botar ela aqui ó, centralizadinho Uia, uia moleque duro Dá cana aí? Hã? Dá cana Por que tu quer cana? Pra fazer um... Não, não, planta lá, por que tu quer um livro? Pra encantar? Não, what the fuck? Que job Eu vou pegar lápis azul aqui Pra fazer... Pra encantar a nossa mic... Minha picareta... Diamond Não espada ou mula Picareta Eficiência, eficiência Ué, todos não eficiência? Pega a eficiência Eficiência 1 Da hora Já vou fazer uma espada de Diamond Diamond Ele vai colocar eficiência Que? Beleza, já fiz aqui Vou atacar lápis azul Julgamento inquebrável Afiação Afiação Faz melhor o lixo Vem, vem agora, vem Vem, vem Vem, vem Tá Peraí que eu vou fazer uma espada nova Tu quer uma espada ou uma picareta? Tu escolhe Uma espada Então eu faço uma espada É só uma espada De ferro? Não, faz de diamante Cara, o que mais eu posso fazer anólise? Uma picareta? Ou encantar armadura? Armadura de ferro não vale a pena encantar Deixa eu usar o Diamond ali Só se eu faço um peitorola Não, não, melhor não Eu encantar com eficiência o fogo Porque eu só morro na lá E os outros sempre tem que andar com uma poção Tá ligado? Tá, Norris, então Ah, funil, né? Beleza Deixa eu pegar funil Vou fazer rápido Galera, vai dar um cortezinho enquanto a gente vai pegar Iron É, a gente tem que pegar Iron pra fazer funil cotô zerado Eu tenho Tem quanto? Sete Ah Mas sete não vai dar pra fazer um funil Então, galera, a gente vai dar um... Tem quantos aqui no bolo? Dois Ah Três Coloca aí no bolo Ah Deixa eu botar tudo no Iron É, não tenho Iron Galera, a gente tem que pegar Iron Anólise, não adianta Então Anólise, vamos lá pegar um Iron? Não Tá Vamos, então Então vamos Então tá, galera Já voltamos Belezinha, galera Já terminei a mobitrap Já construí funil Deu um trabalho desgraçado Já terminei ela aqui, tá? Ó Prontinha Chupetinha Só tem que pensar É Tchau